Que saudade, que saudade, saudade de você Da tua alma, digo bom dia, bom dia Como é bom te ver, que saudade, que saudade, saudades de você Bato palma, joga um beijinho Como é bom te ver, que saudade, que saudade, saudades de você Bato palma, dou uma chorada Como é bom te ver, que saudade, que saudade, saudades de você Bato palma, dou uma dormida Como é bom te ver, que saudade, que saudade, saudade de você Bato palma, faço cara de mal Como é bom te ver, que saudade, que saudade, saudades de você Bato palma, dou uma dormida Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês, meus queridos alunos Morrendo de saudade da gente poder estar junto de novo Minha videoaula de hoje trouxe um assunto muito interessante Chama-se sonoplastia Você sabe o que é sonoplastia? Sonoplastia é você pegar uma história, pegar um filme, pegar um conto qualquer E você criar sonhos em cima daquela história, em cima daquele filme ou em cima daquela fala Tem profissionais, tem gente especializadíssima em pensar isso Então, por exemplo, quando a cena descreve E estava chovendo O profissional de sonoplastia vai buscar um som que possa imitar o som da chuva Às vezes ele faz até com a boca E assim funciona Nenhum de nós conseguiria assistir um filme, um desenho Se não houvesse a sonoplastia A colocação da música apropriada naquele momento Então, eu trouxe para vocês uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem A história do voa-voa João Que uma professora lá da outra escola onde eu trabalho Contou a história e eu fiz a sonoplastia Eu coloquei sons por trás da voz dela Para darem um efeito todo especial Vamos assistir e depois eu quero propor um desafio para vocês Olá! Vamos conhecer o João? O João mora na casca de um ovo Numa casinha de barro Que fica em cima de uma árvore imensa O João faz parte da família dos pássaros João de Barro Como ele nunca sai da casquinha do ovo Seus pais levam tudo o que ele precisa Comida, água, rinquidos Mas, seu João de Barro anda preocupado E vive cantando para o filho Sai da casca, João Já está crescendo o João Bate as asas, João Voa, voa, João A mãe do João A mãe do João já até matriculou o filho numa escola de passarinhos Mas ele treme só de ver a altura da escola lá de cima Para ajudar o João a sair da casca Para ajudar o João a sair da casca Sua mãe canta para ele Sai da casca, João Não tenha medo, João Bate as asas, João Voa, voa, João Chegou o primeiro dia de aula Os pais levaram João dentro da casquinha para a escola Ao receber João, a professora também cantou Sai da casca, João Vem aprendendo, João Bate as asas, João Voa, voa, João Mas não adiantou A professora então com muito carinho Levou seu novo aluno com casca e tudo Para a sala de aula A primeira lição começou e João apenas ouvia Exercício 1 Asa direita para cima Asa direita para baixo João achou aquela lição muito esquisita Por que era importante ir para a escola Aprender um exercício tão bobo Exercício 2 Asa para cima Asa para baixo Asa para cima Agora mais rápido João resolveu tentar Passou a bater as asas como pôde E aí Uma emoção como pôde Uma espécie de pesco Uma leveza Uma alegria João bateu as asas com tanta força E saiu rolando da sala de aula Cuidado Cuidado, João Cuidado Avisou um amiguinho A casquinha continuou girando, girando, girando Todos ficaram apavorados Vendo a casquinha que caía, caía Com o João lá dentro O que aconteceu? Onde está o João? Oh! Os pais dele não queriam acreditar no que estavam vendo O que aconteceu? João, enfim, saiu da casca Sua professora orgulhosa comentou Você está voando Agora um passarinho livre E pode voar com seus pais e amigos para onde você quiser Asas para cima Asas para baixo Asas para cima Asas para baixo É verdade que João tinha deixado sua casquinha para trás Porém, conquistou o que há de mais importante para um passarinho O céu E então, vocês se lembram da história? Pois é, a história do João que tinha muito medo de sair da casca do ovo Não é? Ficou legal? Prestaram atenção nos sons que eu coloquei? Prestaram atenção nos sons que eu coloquei? Muito bem Agora eu quero propor um desafio para você E eu vou pedir que você peça ao seu responsável Ou a mamãe, a vovó, o papai, a titio, o titio Para que filme você fazendo isso que vai ser muito legal Eu escolhi aqui Eu sei que você não tem instrumentos musicais em casa Então eu escolhi aqui Quatro coisas para servir de instrumento musical Instrumento musical A primeira delas foi um caderno Um caderno todo mundo tem em casa E aí, ó Um lápis E com essa partezinha do lápis Você já vai criar um som diferente Peguei também um livro Um livro mais grosso E batendo com o mesmo lápis Eu já tenho outro som Aí eu tinha uma flautinha velha Peguei um pedaço da flauta Só para fazer mais um som Já tenho três E peguei um copinho de plástico Botei um pouquinho de feijão Tá vendo? Pedi um pouquinho de feijão na cozinha E aí, ó Eu tenho meu quarto som Então eu quero que você agora Pense numa música que você conheça E você vai me contar a história dessa música Ou cantando Ou simplesmente contando a história Por exemplo Se eu fosse o sapo cururu Se eu fosse cantar Ou contar o sapo cururu Eu faria assim Sapo cururu Na beira do rio Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio Poderia fazer também sem cantar Só como se fosse contando uma história Sapo cururu Na beira do rio Quando ele canta É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Para o casamento Será que você conseguiria fazer Por exemplo Deixa eu pensar Com a dona aranha Ah, acredito que sim Escolha seus instrumentos Pegue objetos Que você não vá se machucar O copo não pode ser de vidro Tem que ser de plástico Pega uma tampa de panela Pega uma colher Pega um caderno Se você tiver caderno Que tenha o espiral Já tem um som muito legal E aí eu quero que você monte Uma sonoplastia Para a história da dona aranha Por exemplo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continuará subindo Ok? Filme Peça seu responsável Para filmar E aí você vai mandar Para mim Para o meu whatsapp Eu quero muito ver O seu trabalhinho Um beijo E aí E aí E aí